Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de FIFA no Ultimate Team, rapaziada. Como vocês podem ver aqui no meu elenco, ganhamos duas peças novas, mano. Eu não estava gravando, eu estava jogando offline aqui. Eu ganhei o Fernandinho, meio campo do Manchester City, e o Felipe, que é zagueiro, que era ex-Corinthians, que agora acho que está no... não é Benfica, é no Porto, eu acho que ele está no Porto. Já é alguma coisa, já está valendo, já é um avanço. Vamos ver se a gente consegue o meu último... Eu joguei aquela que eu postei para vocês, joguei mais uma que eu perdi. E agora a gente vai jogar a terceira para ver o que se sucedesse da sucessão. Vamos aqui ver nosso Cotoco FC. Vamos lá, meus Cotocão. Tá bonito o jogo. Nós, Tiagão, vamos que vamos. Confira aí como começa o time anfitrião. O time vem a campo montado num 4-4-2, bem básico. Esquema convencional, duas linhas de quatro, não seria o meu esquema. Ah, meu Deus do céu! Mas claro que eu respeito ao... Sete se passe, meu querido. Eu espero que os meias mais centralizados mostrem qualidade na saída de jogo. Segundo o meu irmão, que é meu técnico, meu analista aqui de jogo, ele falou que eu estou precisando do meio esquerda. O meio esquerda está meio meio ruimzinho, mas não tem o meio esquerda. Sabe uma coisa que eu precisava? Eu queria perguntar para o meu irmão, esqueci de eu te perguntar para ele. Eu tinha que perguntar como é que faz para cortar. Eu esqueci, mano. Eu não sei como é que corta, velho. Às vezes eu preciso dar um corte. Boa. Às vezes eu preciso dar um corte no cara, tipo um corte seco assim. Eu não consigo, mano. Quer dizer, não é que eu não consigo, é que eu não sei mesmo. Esse cara tem cara que joga bem, mano. Vem chuveirinho na área. Miquel San Jose. O último cara que eu peguei, mano. Sorte que eu não gravei, porque eu não ia postar mesmo. Mas ele disse que o gol que eu perdi, velho. San Jose. San Jose. O que é isso, mano? O cara chutou no meio da rua. Olha o chute que o cara me deu, velho. Pelo amor de Deus, mano. Na moral, está de sacanagem esse jogo, velho. Vai ver se eu acerto um chute desse, mano. Nem fudendo. Até onde ele vai com a bola? Ah lá, mano. Ah, vai se lascar. Felipe. Fernandinho. Porra, não passou por quê, neném? Vamos ficar de olho nesse ataque. Toca essa bola, filho. Satanás. Não. Não, mano. Ah, os caras não tocam no cara que eu quero, velho. Porra, é burro. Nossa senhora, mano. Bola muito longe do gol. Só porque eu ia falar que esse cara é bom pra caramba. Meu irmão com tatuaria é mal bom. Ah, meu Deus do céu, velho. O gol vai decidindo o vencedor por enquanto. Olha a repetição aí na tela. O goleiro. Não. Ah, foda a gente, pô. Não tinha ninguém. Vou fazer o quê ali, mano? Fernandinho. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançar. Vai, filho. Olha o tamanho do Brutamonti e ele não consegue... O quê? Ah, já começou já, velho. Já começou, velho. Meu atacante é um puta de um Brutamonti do demônio. Não consegue ganhar do jogo de corpo de um cara sem braço ali, num cotoco. Ganha a dividida. Alô, Leg. Aquele abraço. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Ô, ô, ô. O quê? O quê, mano? Ah, velho. Não, 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 não. Na moral, velho. Foi bem o goleiro na defesa. Uma cobrança venenosa. Fernandinho. O lance pode... Não! Ah, meu Deus. Ah, mano, na moral, velho. Por que eu tô jogando FIFA, velho? Pô, se ferrar, mano. Não era isso que eu era pra fazer, Jô. Agora falta. Aí não vale, né? Tá, agora eu tô de acordo. Agora eu tô de acordo. Pô, mano, quando é... Ah, velho, na moral. Vai, bate logo esse bagulho aí, tio. Pô. Nossa, que demora. Vai! Acelera o trampo aí. Não tem o dia inteiro não, meu querido. Tem mais coisa pra fazer da minha vida aí, meu compadre. Vai, filho. Vai, filho. Gol! Gol! Golaço! Ih, tá lá dentro, irmão. Respeta a minha história no jogo aí, tio. Tá tirando? Ô! Caralho, que fiada de bola, irmão. Puta merda, meu compadre. Porra, posso até não saber jogar FIFA 100%, mas tô aprendendo, né, galera? Pode falar. Pode falar. Eu não sou 100% fifer, mas tô aprendendo. Tem que aprender como é que faz uns bagulhinhos ainda, tá? Vocês tão ligados, né, mano? Ó, tipo aqui, ó. Que eu queria cortar, mano. Na verdade, não era nem nesse cara que eu queria tocar a bola, tá ligado? Era um ou outro, mas tudo bem que tava vindo de trás. Boa, boa, moleque! Fernandinho joga fino. Porra, meu Fernandinho. Não, aí, aí, aí. Elogiou, cagou, né? Elogiou, cagou. E aí? Ihhh! Ficou mal, ficou mal! Ficou muuuito mal. Eu tinha medo de sair tocando aqui. Aqui eu tinha medo de tocar, mano. Daí, se eu fizer uma cagada, o cara já tá na frente do gol, tá ligado? Aí, abriu. Opa, filho, tudo bom? Tá na Disney, hein, meu querido? Eita. Ah, isso eu toque errado, eu toque errado. Mas eu pensei que ia pegar a bola depois ali. Meu Deus, eu não acredito que eu perdi esse gol! Não sei se eu acredito que eu sou ruim. Milagre! Tem que comemorar mesmo, porque o atacante saiu cara a cara com ele. Vem a batida de escanteio. E eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Vocês viram? Vamos fazer um gol de cabeça? Pelo amor de Deus, irmão! Que é isso, meu compadre? Que é isso? Descanteio, eu tô manjando, hein? Boa, rapaziada! E isso costuma destruir o moral do adversário, Thiago. E ele se manda pro ataque com a bola. Ah, o adversário tava ligado... O cara sozinho aí, fio? Alô, leg! Não, 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 não. Tá tirando. Mano, olha isso! Cara, vai tomar no cu, mano! Olha esse leg, cara! Vai se fuder, mano! Na moral, vai se fuder! Mano, vai se fuder, velho! Vai se fuder! Cara, não tem internet e não tem que jogar FIFA, tio! Não tem internet e vai jogar... Vai jogar sinuca, vai jogar bola de gude... Vai jogar pião na rua! Ô, desgraça! Tá tirando, filho? Pelo amor de Deus, mano! O cara não tem uma internet nesse desgraça e quer jogar ainda. Vou apertar Start aqui porque eu vou trocar o bagulho que eu esqueci. Vou botar o Suárez aqui pra jogar nesse bagulho. Você vai ver o pau. Vai torar agora, filho. Vai, Suárez. Faz seu nome aí, meu compadre. Botar ele no segundo tempo aí. Senão ele não joga, né, mano? Pô, vai, Suárez. Faz alguma coisa aí. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente. Então vamos para o segundo tempo. Vai pintar ataque perigoso. Vai pro gol! Nossa, eu jurei que ele ia fazer gol, velho. Desgraça! Aí, ó. Aí, quando o cara me puxa ali daquele jeito... Ah, é o Suárez, mano. Agora que eu vi. Aí, quando eu puxo o cara daquele jeito lá e falta. Aí, o cara me puxa pra caramba ali e não é nada. Não, fica ali, meu compadre. Toquei errado. Toquei errado. Confesso. Não! Ah, eu toquei errado, cara! Que merda. Nossa, a minha zaga tá muito monstra, irmão. Ah, tá me impedindo. Ah, que merda, mano. Ah, eu vi depois que eu toquei, leg. Eu vi depois que eu toquei, mano. Bem mole, bem mole, bem mole. Muito mole. Alô, leg! Aquele abraço. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Luiz Soares. Ah, lá. Eu não sei cortar, mano. Eu preciso aprender a cortar, velho. O que vai acontecer? Ganhou a dividida Boa, sorte que o cara chutou Churtou a bunda de vaca Que isso, cara? Uai Ah, mano Era um outro cara que era pra ter passado, velho Perderam a bola Opa, pito Foda Nossa, o jogão tá absurdo, mano Não O cara deu mole Era pra ter tocado a bola, velho Era pra ter tocado a bola O Thiago tá atirando o cara só pra ele ser aplaudido, Caio Jogou demais hoje Jogou muito Que grande atuação, Thiago Mas já parecia meio cansado Pode ser por isso que ele tenha substituído Belíssimo jogo, Caio A bola não sai do ataque Tá bonito de ver Gostoso Proposta ofensiva das duas partes Um futebol bem jogado Como a gente gosta Carvajal Miquel San José Tá sem marcação e ele vai avançando Boa O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos Tentou abrir o jogo Soares Cadê aquelas enfiadas sensacionais Que eu dei lá aquela vez Eu ganhei de novo mais uma daquela, hein, velho Boa, mano O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Chega na dividida Batiu Luiz Soares Olhou pro rápido Não dá pra perder Puta merda Olha essa enfiada boa Deixa o adversário ligadasse No meio do caminho O passe não chegou Tá prendendo demais a bola Tem gente livre Ganha a dividida Falta pouco pro fim E o empatio Assiste no placar Deixou a marcação falando sozinha Bola dominada na ponta Passou pelo marcado Não, 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 não Não, 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 não Não foi, não foi Não foi Não foi, mano Não foi, velho Não foi, mano Na moral, velho No final do jogo O cara vai me meter um pênalti desse, mano Ah, velho Não foi, mano Eu vou calcular melhor Eu vou calcular melhor o tempo do bote Ele foi um pouco afoito no desarme E acabou pegando o adversário Vou defender esse bagulho E ainda vou fazer o gol, hein E tá lá, moleque Puta merda Eu jogo muito, velho Que isso, mano Que isso, mano Nem fudendo Na moral, já merece o like de vocês Porque Que isso, irmão Nem boto fé que eu fiz isso, mano Llorente Olha a chance Uma pancada em cima do zagueiro Se roubarem a bola ali é meio gol Se o ataque for bom pode ser Tentativa do gol A jogada ainda é perigosa O quarto árbitro indica dois minutos de acréscimo Boa Acabou 2x2 Jogo com emoção Caraca, velho Esse jogo foi bom, hein Galera, esse jogo mereceu o like, mano Defendiu o pênalti Enfiei uma bola sensacional Caraca, que bolaça, velho Meu Deus, não acreditei agora, mano Só o gol que eu tomei ali Que foi meio bobo, velho Na moral, aquele gol ali foi Nossa Ai, mano Aquele gol foi meio bobo Mas estamos aí Em busca de subir de divisão Não sei se eu vou subir Provavelmente não, mano Agora eu vou começar a colocar o Suárez Logo no começo do jogo, mano Olha só O Fernandinho jogou bem, mano O Wilson, que foi aquele cara Que o meu irmão comprou também Tá jogando bem pra caramba Só o cara da esquerda ali Que não tá Olha lá o Kuk, mano O Kuk joga muito, velho Puta merda Eu não gosto também das minhas laterais, velho Eu acho minhas laterais meio fracas Mas tudo bem, mano Depois a gente vai Vai ganhando dinheiro aí E vai conseguindo comprar uns bagulhinhos Ó, tá valendo, mano Cara, não acredito, mano Putz, velho Na moral 2x2, mano Jogão, jogão Jogão, né, rapaziada Jogão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece do seu like Se inscreva no canal Acessa a nossa loja virtual lá Um beijo pra vocês É nóis Tchau